Todos os atletas, dirigentes e restante staff do Clube Desportivo Mindelense foram vacinados contra a Covid-19 em São Vicente. Aproveitaram o momento para sensibilizar a população mais jovem para a importância da vacinação. Todo o staff do Clube Desportivo Mindelense recebeu esta quarta-feira a primeira dose da vacina contra o Covid-19, numa ação que visa aumentar o número de vacinados na ilha de São Vicente. O momento serviu também para os atletas do Clube apelarem a outros jovens a aderirem à vacinação. Depois de tudo o que não passou durante toda a pandemia, não é aquele vírus que está praticamente acabando com a humanidade. E tudo enquanto, coisas mais importantes, ou mais gostar de fazer, tipo o desporto, acabar para ser cancelado por causa disso. Por isso é muito importante não vacinar, que vai prevenir e vai de volta ao normal. A responsável pela vacinação local também lança um apelo a todas as pessoas maiores de 18 anos a se dirigirem a um posto de vacinação para serem inoculados. Nós não estou começando já para lançar aquele apelo ali na televisão para todos os jovens com a idade acima de 18 anos para bem vacinar. Estou a dirigir para aquele posto mais perto de si de casa, estou a tomar-se de vacina lá. Quem que já teve Covid? Ele está a contar há seis meses, ele estava a tomar-se de vacina. Tudo, gente, não tinha esperado para bem vacinar. Desde que tenha 18 anos para arriba e que ele esteja, aquele que tinha tido Covid há seis meses, já foi bem vacinar. E tendo em conta os números de casos nos últimos dias em São Vicente, os responsáveis da saúde mostram-se esperançosos de que a situação vai melhorar no futuro. De acordo com o boletim desta quarta-feira, São Vicente tem neste momento 38 casos ativos de Covid-19.